A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A presidente do CEPER Sindicato, Elenira Guiar Schiller, participou nesta quarta-feira, 10 de maio, de um encontro na Escola Patrício Vieira Rodrigues, com o objetivo de esclarecer e informar sobre os projetos de reforma nacional e estadual da categoria. Olha, a paralisação, a greve, para nós, ela tem que ser o último instrumento. E isso, quem discute e quem determina é a categoria. O que nós estamos discutindo é qual é a melhor forma de resistir aos ataques. Neste momento, nós estamos trabalhando mais com a possibilidade de paralisações, mas principalmente de pressão em cima da Assembleia, pressão em cima do governo, para que atenda minimamente a nossa pauta. Nós queremos discutir salário. Apesar do governo não nos pagar o piso, não é possível que entremos no terceiro ano agora sem absolutamente nenhum reajuste, sequer da inflação. Quarta-feira, teremos a nossa primeira audiência com o novo secretário de Educação. Levaremos novamente a nossa pauta e, quem sabe, consigamos abrir alguma mesa de negociação sobre este tema, que é tão importante. Porque, além de estarmos recebendo parcelado, não só nosso salário como 13º, ainda convivemos com o terceiro ano sem nenhum reajuste, confirmando. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que pior paga os trabalhadores de educação. Música